Música Foi num café da manhã realizado na quinta-feira, 12 de maio, no restaurante Bela Casa Grill em Pato Branco que os organizadores da 11ª edição do Baile Branco e Preto reuniram a imprensa local e regional para divulgar o evento Este ano o baile que é promovido pela maçonaria patobranquense acontecerá no dia 9 de julho no Clube Pinheiros e pelo quarto ano consecutivo irá destinar o resultado financeiro às obras da Casa de Apoio aos Portadores de Câncer Novamente, Romel, nós estamos realizando o evento, a 11ª edição do Baile Branco e Preto e a 4ª edição, Noite, Queijos e Vinhos em prol da construção da Casa de Apoio aos Portadores de Câncer aqui de Pato Branco e da região sudoeste e oeste de Santa Catarina Esse já é um sonho, né, que há mais de quatro anos a gente iniciou junto com o pessoal do Gama para que a gente pudesse exatamente proporcionar aquelas pessoas mais necessitadas e portadores da doença que tivessem um local para poder se recuperar E novamente, esse ano, nós estamos realizando o dia 9 de julho, o baile Branco e Preto e a Noite de Queijos e Vinhos Quais serão os diferenciais do baile desse ano? Bom, esse ano, além do que nós tivemos no ano passado, todos os bufês de frios, queijos, frutas Vamos realizar novamente a cascata de chocolates E esse ano nós vamos ter ilhas de massas com diversos molhos Onde nós queremos, além de uma grande confraternização É um grande momento de que os casais de Pato Branco e toda a região sudoeste venham e possam se divertir E de uma certa forma contribuir também para a construção da Casa de Apoio aos Portadores de Câncer Representantes da maçonaria e do Gama, grupo de apoio à mama de Pato Branco também participaram do Café da Manhã Essa semana, a gente termina a parte de fundação da Casa de Apoio e iniciamos com a parte estrutural Fazer a fundação não é muito fácil, porque tem uma demora, muito mais e a gente não vê a obra, dá uma angústia Mas a gente está podendo mostrar no evento, agora dia 9 de julho todas as fases que foram concluídas até este momento Enquanto isso, o trabalho continua lá no albergue? Sim, continuamos ainda hospedados lá no albergue atendendo todas as pessoas que necessitam algumas semanas com mais pacientes, outras semanas com menos mas ainda continuamos lá na Casa dos Vicentinos onde que era o antigo SOS Vida com uma estrutura que já foi adaptada razoavelmente para atendermos essas pessoas A expectativa para o baile? Nossa, eu acredito que é um dos eventos mais relevantes para a sociedade de Pato Branco e do Sudoeste do Paraná A expectativa do baile é muito boa esse ano nós estamos com uma secretaria exclusiva para o evento porque todos os anos a gente tem procurado melhorar e fazer com que o evento fique cada vez mais interessante para as pessoas que frequentam porque além de ser um evento social é um evento solidário onde a gente tem uma arrecadação difusa para darmos continuidade à obra Pato Branco é uma cidade que na questão de obras é muito relevante as pessoas sabem quanto que custa fazer um projeto fazer um projeto social então é mais difícil ainda porque a gente precisa de recursos de pessoas da sociedade e a sociedade de Pato Branco é uma sociedade muito cativante uma cidade que participa realmente solidariamente e eu quero agradecer nessa oportunidade a todos que incondicionalmente têm colaborado com o projeto do Gama com esse sócio sonho para as pessoas carentes que tratam o câncer então a obra acredito que até início de 2011 nós tenhamos a primeira fase já podendo ser utilizada para transferirmos a nossa casa para um local mais adequado O Baile Branco e Preto será animado pela banda Fonte Luminosa Show as mesas já começaram a ser vendidas entre as pessoas do Gama, o pessoal da maçonaria e também no telefone 3025 9100 onde as pessoas podem ligar e nós mandamos entregar as mesas, os convites aos interessados